Todas as coisas são importantes. Nós temos que obter resultados, temos que formar uma seleção para 2018. Essa seleção que está aí é uma seleção bastante jovem, e você tem que mesclar. A Holanda mesclou, nós falamos só dos jovens da Holanda, nós não falamos do Robin que não vai jogar a próxima Copa do Mundo. Então, a gente tem que passar para o torcedor, para o público, as duas partes da moeda, não uma só. A Holanda só tem jogadores jovens. Não, ela tem jogadores jovens, mas também, assim como a Alemanha, o capitão da Alemanha não vai jogar a próxima Copa do Mundo. Então, tem-se uma mescla. O importante é você colocar, no momento certo, jogadores novos, com uma certa experiência. O Brasil tem jogadores novos, mas já com uma boa experiência nos seus clubes de Europa e também da seleção brasileira. Então, o caminho, você tem que ter o resultado, para dar tranquilidade, para se fazer o trabalho, e, aos poucos, ir colocando jogadores. Mas também tem-se uma coisa, você não coloca um jogador só porque ele é novo. Tem que colocar o jogador pela competência dele e pelo seu rendimento. Quando nós iniciamos em 2010, era para resgatar o amor, o carinho pela seleção brasileira. Não tem escolher jogos para jogar na seleção brasileira. O jogador tem que jogar todos os jogos onde tem a convocação. E nós colocamos muitos jovens naquela seleção. Agora, uma coisa é você colocar os jovens. Agora, quem tem que se afirmar são os próprios jogadores. Tem que ter essa competitividade. Você não pode excluir nenhum nem outro pela idade. Tem que excluir pelo rendimento dentro de campo. Tchau. 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 Obrigado.